O juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, sofreu nesta sexta-feira a maior derrota dele no Supremo Tribunal Federal com a decisão da segunda turma que permitiu compartilhamento de mensagens da Operação Smoothing com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para cá foi 4 a 1, acompanharam o relator o Gilmar Mendes, que foi o último voto, o Cássio Nunes Marques, aquele que foi indicado recentemente, entrou no lugar do ministro Celso, indicado pelo Bolsonaro, e a Carmen Lúcia, que ficou meio em cima do muro, fez uma defesa meio assim, tá, mano, acabou, tá, indo apoiando o relator. Quem votou contra foi Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, mas já se esperava esse voto contrário. Essa votação é muito importante, é muito importante, porque depois do Carnaval, a segunda turma do Supremo deverá julgar o pedido de suspensão, suspensão do muro em relação a atos processuais adotados nos casos do ex-presidente Lula. A decisão desta terça-feira, por 4 a 1, fortalece a possibilidade da segunda turma decidir pela suspeição e permitir que sejam anuladas as condenações do presidente Lula e que o presidente Lula volte a adquirir condições de ser candidato à presidência em 2022. Estamos abrindo o programa com essa informação, acabou agora de ter o voto do ministro Gilmar Mente, foi a última a votar.